Se precisar de 2 xícaras de 240 ml de paredes de trigo, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de café de sal e 100 ml de água. Vamos colocar o sal junto. Não usamos fermento, apenas o sal, manteiga e a água, nesse passo. Vamos acrescentar a água. Esse é o ponto da nossa massa, vamos abrir. Com uma tampa, vamos cortar do tamanho que vocês preferirem. O restante a gente faz novamente. Vamos colocar para assar, virar, vamos colocar uma em cima da outra, vamos enrolar, e depois de finalizar, vamos cortar. Vamos usar o cravo, tá? Você vai pegar. Vamos espetar o cravo na massa. Simplesmente isso. Vamos fazer outra. Simplesmente isso. Vamos fazer outra. Pratação. Vamos fazer outra. Pratação. Vou usar um copo com água, pode ser em ml. Agora vamos passar no caramelo. Vou finalizar com o leite, espero que vocês tenham gostado, obrigada a todos, tchau tchau até o próximo. Fica super crocante, uma delícia. Tchau tchau.